Ok, ok, 1914. Andressa Uraki foi parar na justiça por causa de uma boate de striptease. Gente, Andressa Uraki, num figurino completamente diferente, de óculos, com cara de séria. Eu já vou deixar ela diretamente explicar o que está acontecendo na vida dela. Então, eu estou super feliz. Eu estou estreando em cartaz com a peça República das Calcinhas. Eu fiz dois anos de teatro, né? Antes de me tornar vice-miss bumbum, ex-reality e apresentadora. Então, eu já participava do teatro há mais de cinco anos atrás. E agora, depois de tanto tempo, veio a oportunidade, o convite. Eu aceitei. Eu amo os palcos, amo, porque ali você vira outro personagem. E eu estou super feliz, sabe? Eu estou super feliz nessa nova fase da minha vida, porque automaticamente, aos poucos, eu estou mudando a minha imagem, né? Porque quando você é um sex symbol, você é gostosona, você sofre muito preconceito. E eu sempre bati no peito, sempre disse que as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou. Então, independente de ficar de bumbum de fora e ser com muito orgulho, sim, vice-miss bumbum. Eu vim do interior e eu sonhava ser uma grande apresentadora. Eu pensei, como eu posso ser vista? Eu nasci feia. Aí, o que eu fiz? Eu fiz todas as cirurgias plásticas. Feia foi ótimo. Você não nasceu feia, porque eu vi fora. Eu era feia, narigudinha, barrigudinha, do interior. Feia, mas feia. Eu parei ser uma guria feia. A minha mãe de criação, ela era costureira. E aí, eu aprendi a fazer um sutiã e botava o gudãozinho para dizer para as meninas do colégio que eu tinha peitinho, né? Para tentar pegar algum gatinho, mas ninguém me queria guria. Eu levei tanto fora na vida, mas tanto fora... Que hoje eu fico... Um sutiã com um bojo. É, então. Foi. Quando você trabalha com a imagem sensual de gostosona, as pessoas ligam a prostituição. E, infelizmente, quando você está na chuva, você está para se molhar. E aí, era o que doía. Que era o meu ponto fraco, que foi o que aconteceu. Que usaram a minha imagem, né? Tanto internacional, teve um site internacional que usou. Teve aqui no Brasil, duas casas. Até, inclusive, eu estou processando uma casa. Eu ia te perguntar isso agora, que tem um outdoor. Estou, então vou pedir 500 mil reais de indenização. Eles pegaram uma foto sua, usaram indevidamente. Você chegou... De novo. Mais uma vez. Mais uma vez, isso não é? Isso que eu queria confirmar com você. É, só que é outra casa agora, né? É outra casa. E a primeira você ganhou? Você chegou a processar? A primeira nós entramos com o processo, mas aí ele já entrou em contato na hora, nós negociamos, eu ganhei o... Eles me indenizaram por uso indevido de imagem, na época. Então, eu não processei a casa, não foi. Chegou a ir à justiça, né? Pra dizer, não, você vai me pagar tanto. Eles me pagaram de livre e espontânea vontade. Tanto que, quando eu entrei na fazenda, aconteceu tudo aquilo. Quando eu saí, houve uma proposta de 200 mil reais. E eu fui. Eu disse, vamos, né? Vamos, 200 mil reais? Era um stripper. Aí, só que eu tinha que ficar pintada, porque o meu assessor mandou. Porque eu disse, gente, eu não tenho problema nenhum com o meu corpo. Eu saio no Carnaval pelada. Fui lá, fiz um trabalho como qualquer outro, como teatro. Quantas novelas você não vê a atriz nua? Quantos teatros você vê o ator nu no palco? A mesma coisa. Pra mim, fui ali, dancei, independente do lugar. Se eu estiver numa padaria, num palco, ou então numa casa de shows, pra mim seria a mesma coisa. Seria um trabalho. Eu estava sendo contratada para fazer um trabalho. Aí, agora, novamente, outra casa está usando a minha imagem. Eu disse, não, gente, dessa vez eu vou ir pra justiça, porque já me trouxe muitos transtornos em relação a isso na época. E aí, agora, é isso que está acontecendo. O meu advogado já entrou em contato com a casa. E o que a casa alegou? Ah, na verdade, eles não têm respostas, né? Na hora que você chega com a justiça, eles dizem, não, eu nem sabia que era você. Dizem, gente, desculpa, mas você está vendo, né, que tem uma imagem de uma pessoa ali. E aí, como é que faz? Não sei, daí a pessoa diz que não. Então, olha, a justiça aqui vai resolver, né?